Olá consultores, aqui é o Charles, passando para mais um vídeo da série Perguntas e Respostas, lá do grupo de mentoria, o próximo grande salto da consultoria empresarial. E hoje eu vou responder aqui ao Alexandre Macedo, de Brasília, Distrito Federal, que pergunta o seguinte, de que forma podemos medir o nível de engajamento da equipe e apresentar um plano de ação para o empresário, considerando que desempenho não é engajamento? Olha, de fato, desempenho não é engajamento, e eu já até gravei um vídeo sobre isso, onde eu faço uma matrizinha de quatro quadrantes explicando a relação entre desempenho e engajamento, como você pode avaliar a produtividade da equipe a partir do nível de engajamento e o nível de entrega que cada indivíduo tem dentro ali da equipe. Mas isso eu vou deixar um link aqui embaixo para você, se quiser, depois assistir o vídeo. Aqui nós vamos falar sobre como que você pode medir o nível de engajamento de uma equipe e apresentar um relatório para o empresário. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, para de fato medir o nível de engajamento de uma equipe, numa empresa qualquer, o caminho natural é você fazer uma pesquisa. Isso é o que a gente faz aqui na OITOS quando é solicitado, é demandado para esse tipo de atividade. Como é que a gente faz essa pesquisa? Aplicando um questionário, aplicando um relatório, um formulário com toda a equipe, ou pelo menos com a amostra da equipe, para a gente ter uma ideia aproximada, em termos percentuais, do nível de engajamento de cada membro desse na equipe. E depois a gente aplica ali uma tabulação, onde mostra o percentual de respostas, com base no número de entrevistados. Eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição desse vídeo, um link para você baixar um modelo de formulário desses, com várias perguntas que você pode melhorar, você pode adaptar para fazer essa aplicação lá no seu cliente. Mas a maneira mais assertiva de você realmente medir o nível de engajamento de uma equipe é aplicar uma pesquisa, uma pesquisa onde essas pessoas não precisem colocar os nomes ali. A pesquisa tem que ser anônima, porque na hora que a pessoa precisa assinar a resposta dela, isso pode comprometer drasticamente ali a resposta dela, o nível de sinceridade. Então é importante que a pesquisa seja anônima, que cada empregado fique realmente no anonimato, cada membro da equipe fique realmente no anonimato, e aí você vai ter um resultado muito mais próximo realmente da realidade para poder avaliar. Que tipo de pergunta essencialmente deve ter num formulário desse? Perguntas que remetam à ideia do funcionário, do colaborador, está ou não engajado com os valores da empresa. Então você pode perguntar, por exemplo, o seguinte. Olha, de 0 a 10, quanto você recomendaria a um amigo seu trabalhar nesta empresa? Quanto você recomendaria esta empresa para alguém que você conhece buscar um emprego? Ou então você poderia perguntar o seguinte. Olha, de 0 a 10, quanto você está satisfeito com a nossa política de cargos e salários? Coisas que dêem ao empresário, ao avaliador, a possibilidade de medir se o cara está ou não satisfeito e com quais aspectos ele está ou não satisfeito. Como você vai aplicar um questionário com as mesmas perguntas para todos os envolvidos ali, fica fácil de tabular. E aí você tem depois a possibilidade de apresentar um relatório para o empresário dizendo o seguinte. Olha, 60% das pessoas responderam que estão insatisfeitos com isso. 60% das pessoas responderam que estão satisfeitos com aquilo. 40% das pessoas disseram que não estão satisfeitos com isso. 30% das pessoas disseram não sei o que lá. Então você consegue tabular e mostrar para o empresário que ele tem uma radiografia do nível de satisfação e do nível de engajamento dos funcionários ali na empresa. Então se existem outros métodos, eu creio que existam outros métodos de você medir o nível de engajamento, mas aqui na OICS a gente faz assim, aplicando o formulário, pontuando. Muitas vezes fazemos ali uma média ponderada para poder chegar a um nível ali, a um número bem aproximado do nível de engajamento das pessoas com a empresa, com a cultura, com os valores que são cultivados ali. Então eu espero que a resposta tenha sido boa. Por hoje era isso, um grande abraço e até a próxima.